Frequências de saudação abertas para todos os telanautas, aqui é Jorge Saldanha, trazendo para vocês o Sci-Fi News, um resumo das principais notícias da semana nos mundos da ficção científica e da fantasia. A Netflix divulgou um novo teaser trailer de Bird Box, Barcelona, filme que se passa no mesmo universo do longo original de 2018, estelado por Sandra Bullock. Na trama, o mundo entra em colapso depois que entidades misteriosas invadem a Terra, e aqueles que as veem se matam instantaneamente. Sebastian precisa enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas isoladas de Barcelona, mas ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro, eles descobrem uma ameaça ainda mais sinistra que não para de crescer. O novo filme é dirigido por Alex e Davi Pastor, trazendo no elenco, entre outros, Mario Caças, Patrick Criado e Georgina Campbell. Bird Box, Barcelona estreia dia 14 de julho. A Marvel Studios divulgou a primeira imagem oficial do próximo filme do Capitão América, onde o novo portador do icônico escudo, após os eventos da série Falcão e o Soldado Invernal, será Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie. Nela vemos Mackie, com um uniforme diferente daquele que usou na série, juntamente com Harrison Ford, que no longa será o agora presidente Tadeus Ross, papel que era anteriormente do falecido William Hurt. Com direção de Julius Oná, e também trazendo no elenco, entre outros, Liv Tyler, Rosa Salazar, Tim Blake Nelson e Carl Lombly, o longa, cujo título oficial passou a ser Capitão América, Admirável Mundo Novo, estreia no Brasil dia 2 de maio de 2024. A revista Vanity Fair publicou uma matéria sobre a nova ficção científica de aventura Rebel Moon, do diretor Zack Snyder, que buscou inspiração em duas das suas paixões, os épicos de samurai de Akira Kurosawa e Star Wars. Além de imagens inéditas, o artigo dá mais detalhes sobre a produção, que devido à longa metragem será dividida em duas partes, com a primeira chegando a Netflix dia 22 de dezembro. Adicionalmente, cada parte terá duas versões lançadas simultaneamente, uma para toda a família e uma versão do diretor, que fará uma abordagem mais profunda e adulta da trama. Com o roteiro do próprio Snyder e seus colaboradores Kurt Yonstad e Shai Hatton, Rebel Moon acompanhará a jovem Cora, Sofia Butela, em busca de guerreiros para lutar contra o exército do tirano imperial, Beris Arius, que ameaça a pacífica colônia em que vive. O elenco inclui, além de Botela, Charlie Hunan, Ray Fisher, Jemon Hunso, Michelle Huisman, Jana Malone, Cora Stahl, Ed Skrine, Rupert Friend, Baidona, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Gary Elwes e Anthony Hopkins. Dependendo da recepção, Snyder pretende criar todo um universo de filmes e séries no universo de Rebel Moon. A Amazon Studios divulgou o trailer da segunda temporada da série Good Omens, baseada no livro Belas Maldições, de Neil Gaiman e Terry Pratchett, e que chegará ao streaming Prime Video dia 28 de julho. A nova temporada, que inicia com o reencontro do demônio Crowley e o anjo Azir Afali para juntos descobrirem o paradeiro do arcanjo Gabriel, baseia-se em ideias que Gaiman e o falecido Pratchett tinham para uma continuação literária, que nunca foi publicada. Gaiman e o diretor Douglas McKinnon retornam como showrunners, e os seis novos episódios foram escritos por Gaiman e Josh Cole. Além do retorno de David Tennant e Michael Sheen como os protagonistas, na nova temporada também teremos John Hamm, Ty Tennant, filho de David, e Peter Davison, da série clássica de Doctor Who. A Netflix divulgou o trailer oficial e novas imagens da terceira temporada de The Witcher, a última protagonizada por Henry Cavill, antes de ser substituído por Liam Hemsworth, e que será dividida em duas partes. O volume 1, com cinco episódios, será lançado globalmente dia 29 de junho, enquanto o volume 2, que contará com os três episódios restantes, estreia em 27 de julho. Em paralelo ao seu trabalho nas continuações de Avatar, o cineasta James Cameron revelou que já há alguns meses está escrevendo o roteiro para um novo filme da franquia Exterminador do Futuro. Apesar do fracasso dos últimos longas, com os quais não teve envolvimento direto, Cameron acredita no potencial de uma história mais focada na inteligência artificial, que é o assunto do momento, do que em robôs assassinos. Ele não revelou nenhum detalhe da trama, mas pelo que declarou é muito provável que o novo filme seja um reboot ou prelúdio focado na criação da Skynet, a inteligência artificial que eventualmente ganha vida própria e declara guerra à humanidade. E por hoje é só, Telenautas. Para mais novidades e também reviews de filmes e séries, visitem o site Sci-Fi do Brasil. Vida longa e próspera a todos. E até a próxima edição do Sci-Fi News. Vida longa e próspera a todos.